Apoio tapeçaria dos amigos 993676045, rua Anderson de Menezes, número 104A, Petrópolis. Porra! Porra! Luto! 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 Relais, de garoto! Relais, garoto! Relais! Caralho! Relais, garoto! Será que tem ninguém? Fora, garoto! Fora, garoto! Fora, garoto! Fora, garoto! Fora, garoto! Vem, garoto! Vem, senhor! Vem, pai! Vem, pai! Vem, pai! Vem, pai! Uma vitória na Arena do Pará, Newton! Os amigos aqui, todos! Foi um bom jogo, vamos jogar muito, mas Felizmente estava com um privilégio Foi um vencedor! Obrigado, senhor! Parabéns! Obrigado! Beleza, garoto!